E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, a gente vai ver mais um vídeo de origem de Lima CTVA Então, olha aí Não, olha aí, eu não vou cortar essa parte Lima fazendo bagunça Lima é pau no cu pra caralho, velho Vocês vão ver aí Rola a vinheta, DJ Vai pensando que é fácil Não é não Peguei Peguei, peguei, peguei Sacanei agora Vai, vai fumar Você não acha de moto? Vai de apé mesmo Então, Lima bem pão no cu, né, velho É bem pão no cu Arrancou o cigarrinho da loirinha Olha a loirinha, falando de loirinha, olha a outra loirinha ali Vamos nessa Vamos nessa que é bom, é besta, tio